Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online com as cartas da sua Ilua 10, Elas Inquebráveis, a nossa mais nova coleção. E hoje aqui comigo eu estou com o Sr. Gabriel Semedo Opa, e aí galera? Que hoje vamos trazer a especialidade dele, Quagsar Nagamadel, foi o deck que ele fez top 32 aí no regional e ele deu meio que uma atualizada. Eu gravei aqui com o Modesto Semedo o Banzooli Ferromosa e aí o deck dele era feito para bater uma vez o GX, né? Talvez comprando dois prêmios e 30-30. E agora não, agora o sonho ele existe. É como se fossem os primeiros Quag e Nag, né? Que você falou. Só que ao invés da Baleia, a gente usa o Banzooli Ferromosa com o sonho de dar o GX que se nocauteou com 50 de dano, o GX deixa você comprar um prêmio a mais. Porém, se ele tiver 7 energias a mais, o Pokémon que for nocauteado por esse ataque, você compra 3 prêmios a mais. Então a gente vai atrás desse sonho aí, né? De comprar 4 prêmios com o GX. Se for um tag team, a gente compra 6 prêmios em um turno e ganha a partida. É possível? Provavelmente não. Tá aí o sonho, entendeu? Essa lista, pelo menos, você vai olhar pra ela e vai falar É, tem como. Sim. Não, eu acho que, assim, o E-Lord é engraçado. Saiu essa coleção nova, o E-Lord tag team, que era uma carta que fazia muita diferença pra esse deck. Por exemplo, o Malamar, se você usava o GX do E-Lord, você ganhava o jogo praticamente e tudo mais. Com o lançamento do Mew, o E-Lord ficou inútil. Ele ficou ruim, você não consegue usar ele em nada. Mas eu ainda gostava do ataque de 180 do E-Lord, né? Com o ataque de 180C, com o anal HP alto e tal. Só que usar o E-Lord só pra isso, tava doendo o meu coração. Aí, eu acabei vendo aí, essas semanas, que fizeram um Quag Neg com o Basmosa. E o Basmosa, ele é um sonho. Era tudo que eu queria numa carta. Era um pokémon com HP alto, um ataque GX que é custoso, mas esse é um dos pouquíssimos decks que você vai conseguir cumprir o efeito de bater e pegar quatro prêmios, o que é ridículo. O ataque regular dele é maior que o do E-Lord, é de 190. E o ataque dele, ele ataca T1. Então, às vezes, você abre com o Basmosa e você ataca. Se você abre com o E-Lord, além de você ter que pagar quatro de recuo, e o Buzz é só dois, o ataque dele é com uma energia. Então, às vezes, ele já vai ali batendo, ajeitando algum dano e você não precisa necessariamente... Não é tão ruim, assim, abrir com o Tag Team. Às vezes, você pega ali uns dois prêmios e tá bom. Você consegue voltar pro jogo, né? O E-Lord, não. O E-Lord, ele fica ali até o último turno. Sem fazer nada. Então, assim, ele caiu como uma luva nesse deck, o Buzz Mod. Ele realmente tem muita sinergia. Bom, temos aqui o Oranguru como opção de Draw, né? O Ditto, temos dois estagiões no deck. Então, é pra ter uma versatilidade aqui, né? Ele pode evoluir tanto pro Naganadel, quanto pro Quegzar. O Quegzar tem a habilidade que move todas as energias de água dos seus pokémons para um pokémon ativo. E tem uma opção do Quegzar de luta, porque simplesmente se o deck do cara for elétrico, ou um Pikachu Zecron, necessariamente falando, né? Acho que é a principal tete aqui. Ou, quem sabe, também um Zoroark GX. Você vai bater com esse Quegzar aqui, porque ele, apesar de bater com as energias de água, ele é um pokémon lutador. Então, vai atingir diretamente na fraqueza desses pokémons. O Quegzar move todas as energias dos seus pokémons pro ativo. Aqui você não trabalha com o Ener Switch, porque o Naganadel puxa as energias da pele de descarte pra ele mesmo. Então, puxou pra ele, o Quegzar manda pra frente. Então, já faz aí esse dois em um. Esse, basicamente, é o combo do deck. Agora, a Volcanion tem alguma coisa específica? Você quer falar alguma coisa mais clássica aqui sobre o resto, ou é mais consistência mesmo? Ah, assim, diferente de todas as outras listas de Quegneg, eu joguei o Regional com três bastantes desejos. Eu treinei bastante, falava, não, essa carta é muito boa e tal. E depois, eu acabei tirando elas pra colocar consistência. E aí, eu testei com o 3-3 Naganadel, sem bastão, com aquapete e tudo mais, e gostei do resultado, porque não tem me faltado energia, e eu também não fico dependente do bastão. E o bastão também tem muito blower no formato, né? Então, acaba sendo ruim. Acaba que você não usa tanto o bastão, só que aumentar a linha de Poepole, aumentar a linha de Wooper, tem me dado uma consistência pra todos os jogos. Então, essa é a diferença que eu queria falar. Sobre o Valkyrie no Prisma, a habilidade dele, ela vai funcionar ali como um valor de Guzman em vários momentos, sem tirar que você pode jogar energia de água no descarte livremente ali pro aquapete, né? Livremente não, uma por turno, mas, pô, você já vai... Porque, você vai ver, o Oranguru funciona muito bem nesse deck, a mão se esvazia fácil, né? Se for descartando na ordem correta, se tiver tudo bem alinhadinho. Então, o deck aqui fluiu muito bem, cara. Da hora, show. Bom, então vamos lá, vamos começar logo aqui os nossos testes com o Quegnega. Eu gravei o Quegnega, acho que eu tava sozinho, viu, Semedo? Acho que esse aqui já vai estar um 2.0. E já que você curte aí, né, mano? Você já tem uma experiência aí com o deck, vai ser bem da hora. Ontem, inclusive, fui na live do Semedo, que faz live direto, né, cara, na Twitch. Qual que é o seu ingresso correto da Twitch, Semedo? Twitch.tv barra Gassemedo G-A-S-E-M-E-D-O Então tá aí. Isso aí. Senhor, eu juntamente vou colocar o link do 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 Twitch. Não, ô, Semedo, eu não vou colocar o link da Twitch, mano, porque isso usou o YouTube. Mas você falou, falou, tá falado. Não, demorou, sem problema nenhum, só agradeço. Eu até parei de falar mesmo, até o meu, saca? Porque eu fiquei assim, ah, meu canal é muito pequeno, o YouTube não zoa não, aí pronto, eu tava fazendo gameplay, tava dando 1.500 pessoas assistindo. Ah! Mano, deu uma zoada pesada, saca? E demorou um tempo pra depois voltar, tipo, é meio que pessoal, sabe, a treta. Sim, o YouTube é muito cruel. Você põe link da Twitch assim, a galera, na maldade mesmo. É, já vem o rage do YouTube. Então, beleza, você vai ficar sem ninguém. Mas falando de link, vai ter um link do Facebook do Semedo aqui na descrição, que é pra você poder conversar com ele, pra ver uma questão de treino, entendeu? Pra você pegar umas aulas ali de Pokémon do CG, ele que dá aula disso, entendeu? Ele faz esse serviço de coaching, e aí pode te ajudar bastante a você aprender a jogar Pokémon do CG aí, aprender cada vez mais, desenvolver cada vez mais, preparar pra turnês, ficar jogando melhor com o seu deck. Então não precisa ter medo, questão de preço, nem nada, converse com ele, marque, agende, e com certeza vai ter alguma coisa que vai ser interessante pra você. E é isso, Sam? Ok, Gear. Fui. Lily. Tá bom pra Lily aqui mesmo. Vamos fazer... Outra... É, vamos fazer Viridian. Viridian, descartando energia de água. pega energia de água. Ultra Ball, jogando energia de água e maca. Pode pegar o Hooper de água. Hooper. 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 Hum. Pode baixar o Hooper, pode dar A com a Pet. E Lilian pra... Sete. Sete. O número do... Tchepchenko. O número da perfeição. O número de Jesus, diria, também. Pode baixar os dois por e pole. É isso? Uai, é exódia, né? Pode dar outra ball aí, jogando uma de água e o Basmosa. pode pegar o Oranguru. Pode ligar a energia de água no outro Hooper. Pode dar Oranguru pra três. Pra dois. Pra dois. É isso aí, pode ficar tranquilo agora. Ah, mas como que não fica, né? Esse turno é sempre assim, pô? Esse turno foi um embaçado, né? Esse deck tá consistente, cara. Esse deck tá bem consistente, ele faz uns negócios assim mesmo. Eu só fiquei chateado que você mandou o Basholy pra... Não, mas ele vota, a gente tem três macas no deck. Fica tranquilo, ele vai votar. Zodark. Tudo bem. Assim, Zoroark, presume-se que vai ter Mank, o Oranguru não vai funcionar, mas a gente vai aproveitar o máximo que der, né? Vamos curtir aí esses momentos bem intensos com ele. Tá usando bem Zoroark, Deden? Eu não lembro. Às vezes o pessoal usa um... É um F1, um F1 dele, né? É, eu sou ainda foda da Double Lily, né? Mas... Ok. É bom também. Não é ruim não. Claro. É, vamos fazer... Viridian jogando energia de água, pegar energia de água, aquele mesmo coisa. Ficar tranquilo que a energia no descarte nunca é demais, tá, nesse deck. Ok. É... A gente pode colocar energia de água no ativo. Vamos fazer essa Cintia aí. Beleza, beleza. É... Pode fazer Nagana Dell. Pode fazer outra Ball jogando... Wooper e Lily. Ok. Pode pegar o Kairi que sai da água. Beleza. Beleza. você fez... Beleza. Beleza, beleza, beleza. Foi mal, foi mal. Fiz no banco. Você não queria bater com luta, não? Pode bater com luta. Pode bater com luta. Não põe energia na frente, porque ele tá batendo na fraqueza, ele tá batendo 40 com energia. Então pode deixar as energias do jeito que tá. Aí você pode fazer... Oranguru? A única diferença é que a gente vai esperar a maca, né? Isso aí. Cintias? Ah não, já foi, né? Já foi, já foi. Ah, tá bom. Revolvão? Bateu? Revolveira da água. Aí. Eu nunca usei esse ataque ainda, mas só pegar um prêmio, velho. Olha aí. Tá vendo? Fera. Fera. Pra mim era com Exército, é pira, pra já deixar o cara com medo, já, tipo, ó. Ah, mas ele vai nocautear o Kaxxire, entendeu? Vai nocautear, não vai ter... Não vai ter boa, não. Nossa, ele baixou uma Giratina, deu Judge. Bom, ele não tem mais como fazer o Lollamuck. Nossa, a mão veio boa. Ih, aí consegue, aí não dá, não tem que fazer mesmo. Pô, não é que o Exército bateu vintinho, né? Não. Ficou quarenta, matou dito, acabou a partida. Ele não acreditou no que aconteceu. Na verdade, eu acho que ele só falhou um turno de Zoroark. Aí como ele tá treinando, ele provavelmente deve estar, pelo amor de Deus, eu vou falhar turno de Zoroark no turno dois, pelo amor de Deus. Ah, não, mas ele ia perder. Se ele não fizesse, se ele fizesse um turno pobre, ele ia perder, não ia ter o que fazer. Porque a gente tava muito bem setado. Mas se ele faz um turno rico, a gente volta também. E é dois contra um. Voltaria, é. Sim, voltaria, mas um turno fraco ele não voltava nem a pau. Entendi. Mas mesmo ele jogando tudo que sabe, essa é uma partida bem jogada. que tá no meio. Vamos na moeda de novo. O Ditinho tá querendo jogar, cara. O Ditinho pode mandar pra frente. Pode mandar ele pra frente. Tá chamando aqui, quer jogar. Pode deixar o Oranguru no bench, já. A gente ganhou. Ah, então beleza. O Oranguru, ele é o nosso Pokémon sagrado, entendeu? Nossa, não veio moralzinha. Vamos baixar esse estágio. Olha, esse aqui é um deck que eu quero fazer, viu? Gosto. Sério? Gosto. Ultra Ball jogando Cintia e Energia d'água. Ok. Pode pegar um Uper d'água. Pode dar Liri pra 7. Sem Oranguru, né? Sem Oranguru, sem Oranguru. A gente vai esvaziar a mão de novo. Amém. Neste Ball. Pode pegar aí... Segundo o Uper ou segundo o Poi Pouli? Segundo o Uper. Segundo o Uper. Tá. Pode fazer agora outra ball jogando Viridia e jogando na Ganadel. Pode pegar um Uper d'água. Pode pegar um Uper d'água. Pode pôr Energia d'água. Você pode dar o Viridia ainda, viu? Ah, é. Viridia, jogar Energia d'água pegando outra. É verdade. Esqueci de fazer isso. Pode pôr no... No Oranguru. Pode pôr no Oranguru Energia. Vamos fazer Maka pra voltar o Naganadel pro deck. Tem só o Naganadel? Não... Tinha só o Naganadel. Não, pode ser. É porque... Comprar suporte era sempre bom, né? Com a Pet. Como tem três Maka eu abuso, entendeu? Tô nem aí. Sim. Beleza. Top. A gente faz o Viridia pra jogar essa Nash Ball se for caso de nocautear nada. A gente pode até queimar o Poké Gear pra comprar uma mais. Nossa, mano. Isso fica com 320 de vida. Que loucura. Não sabia que isso usava a Joelheira. Olha ali, mano. A gente perdeu a fraqueza. Isso tem que jogar agora, mano. Porque quando só o Ilo 11 sair, vai jogar só 1000 e 1000, e não vai ser saudável jogar com bicho com fraqueza psico, não. Pô, mas eu acho que esse Pokémon é forte na pós-valutação. Eu acho que a condição especial em geral vai ser muito forte. Não tem Gus, mano. E aí? Ah, é. Agora... Vamos fazer o Poké Gear. Pra nada? É, beleza. Pelo menos tirou ela da mão e dá a Lili pra 4. Bom, a gente faz o Nagaradel. Na frente. Ah, a gente não vai atacar, né? Então faz no banco. Beleza. Energia do turno pode ser num... Poipoli. Pode ser num Poipoli a energia. Sem problema nenhum. Não passou. Puxa com o Nagaradel. Essa única que tem lá. Pode puxar, pode puxar. E sem estágio, né? Por enquanto mantém. É, pode manter. Pode deixar. Não vamos dar a chance de ele pegar energia, não. O Pokémon ativo do seu oponente coloca 8 contadores ao invés de 1. Se o Pokémon ativo do seu oponente tiver em condições especiais, você cura 100. Ah, é muito bom. Vai ser um problemão pra gente, inclusive. A gente não mata nenhum hit em nenhuma hipótese. Mas a gente pode ajeitar pra chegar a hora do Basmosa bater e comprar 6 prêmios. Tem que participar disso. Olha aí. Vamos fazer isso. Ele não vai perceber. Ele não vai perceber, né? Não. Não é nada. Não tem como perceber. Entendi. Excursionista. Putz, pra nada? Descartou nada. Tinha 3 preciosidades na mão esse rapaz. É, com certeza é um Malamar. Aí, agora veio. Vamos lá. Pode fazer o nativo. Tá, e aí? Vamos fazer Viridian. Vamos descartar a Neste Bomb e pegar uma de água. Beleza. Vamos pegar agora a Poké Gear. O Poké Gear não tá querendo jogar, não. Não, tudo bem. Não tem problema. Pode ligar no nativo. Oranguru pra 2. Mas o Oranguru quer, olha lá. Xê. Vamos agora... Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos puxar as energias e bater, é. Quer puxar de quem? Do Oranguru e do Nagaradel. É isso aí. Finaliza, bateu. Já tá morrendo na volta, tá, né? Se colocar mais uma energia, sim. Uhum. 120, né? O Nagaradel não dá o One Hit, não. Dá sim. 320, mata na cota. É, não. Se tiver nos 3 prêmios, leva. Então é isso, pô. Semendo. Gusma, Gusma e é isso. É, só tem um Gusma no deck. Então é Gusma... Mas tem o Volcano lá, pô. Sei lá. Ah, é? O Volcano é um... Nossa senhora, o Volcano é uma boa. Eu gosto do Volcano. Até porque ele fica vivo. A gente já pode até dar uma Neste Ball pra ele, inclusive. Pode subir esse Hooper. Com energia? Isso. Vai. Viridian joga energia de água, não pega nada. Beleza. Bola de Ninho. Cara, o Volcano nunca tá aqui, mano. Tá de brincadeira, né? A gente colocou ele mesmo, né? Colocou, colocou. Então tá. Vamos pegar o Hooper mesmo. Nossa, o Volcano vai ser maravilhoso. Maca de resgate. Pra botar um Keg. Pra mão. É, tá bom. Vamos evoluir ele. Pode ser de ativo mesmo. Energia do turno na frente. Pode puxar o Ganadrel aí no banco. E Oranguru pra dois. Vamos lá. 22 cartas no deck. Aê. Lili. Tudo bem. A gente pode... A gente pode fazer um Naganadel aí. A gente pode fazer essa Ultra Ball. Jogando Ultra Ball. Energia de água. Vou pegar um Naganadel. Vou pegar um Naganadel. Já vai fazendo o motorzinho aí. Faz o motor Home. Beleza. Beleza. Pelo menos no próximo turno a gente já bate. 160. 160. Deixa eu ver. Peraí. Faz a lavagem, né? 160. 160. 160 com 120. Puxa da Naganadel que tem dois. Pra ele não dar alvo em alguma. Sei lá. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Perfeito. Só finaliza. Abateu. É então. A gente precisava ter colocado mais uma ou duas energias se a gente quisesse matar, né? Tô fazendo as contas aqui. Hum. Coloca as trepas. Ele vai se curar. Tudo bem. A gente bate de novo. O nosso objetivo é ganhar de Beast Game. Pode ser uma Naganadel. Não tem problema não. Vamos garantir esse knockout. Vamos dar... Não vamos usar essa maca ainda não. A gente já usou duas. Vamos guardar essa terceira. Vamos só dar Cynthia. Você não quer dar o Viridian? O Viridian a gente vai dar depois. Ah, não tem energia, eu acho, né? No deck. Não tem energia no deck. Deixa eu ver. Dá Viridian então. E joga ali de fora. Não, não tem. Tem duas em camp e seis em descart. Certeza que não tem. Tá bom. Então pode pôr. Mas coloca no banco. Não, pera. Coloca nele mesmo, vai. É nele mesmo. Põe o Naganadel, tio. Então, usa o Viridian pra descartar a Lívia. Tá bom. Pó da Oranguru pra um. Ah, sim. A gente pode baixar o Poipole. Faz as habilidades dos Naganadéis. E vamos sentar a Chinelada mais uma vez, né? Sem eco-pad. Sem eco-pad. Sem macro. É isso aí. Quando a gente vai berter no chinelo nele, a gente tem chance. 80. Pô, eu queria dar um Beast Game aí, velho. Só que o Beast Game com a Beast Energy vai dar só 80. Porque a gente tem que achar o ventilador, né, cara? Sabe? No turno-chave, pega ele. A gente tá de ventilador? Temos um na lista. Não temos ou não? Não sei. A lista é sua. Agora eu esqueci, cara. Porque a gente gravou antes o Blas Cephalon. Um deles tinha. Não, o Blas Cephalon não tinha. Mas essa aqui, como a gente ficou com a Buzzmosa, eu acho que não tem igual. Eu acho que não tem mesmo, é. A lista que eu usei o regional tinha, mas não tinha a Buzzmosa, entendeu? Agora ele vai deixar a gente poiso, independente do que a gente faça. Nem deixou, só matou. Mas não se curou. Mas não se curou. Então, a gente pode subir o... Bom, a gente tá com a marca, a gente vai voltar 3. Tá matando, né, Semedo? É, vamos matar de Nagaradéu mesmo. É, tá matando. Não, ela tá matando. Olha, eu tô com medo do GX do... Bom, beleza. Pode baixar o PEG. Deixa eu ver o Descart. Será que é uma boa hora de dar a marca para 3? Acho que é. Então, beleza. Vamos dar a marca para 3. Aqui, aqui e o quê? E o... Bom... Acho que o Whopper tem mais um no Dekka. Pode ser o Whopper, vai. E... É com a Pet? Tem muita energia no Descart. Beleza. E Cynthia? Sem mais nada? Sem mais nada. Senão, a gente vai ficar sem carta. Hum, gostei, 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 gostei. Olha aí. É. Quagsire. Aham. E... Faz aí o Nagaradéu, a habilidade dele. E tal. Pode fazer o Aquapet no outro Quag. Nossa, beleza. Agora é só bater. A gente não tinha que já baixar esse bicho não, para subir batendo com ele? Porque você tem... Ah, não. A gente tem Guzman na mão. Show. A gente ganha a partida no próximo turno, né? Isso. É porque o Gengar vai fazer aquela paradinha de não deixar a gente subir nada. Então, se a gente baixar o tag, ele vai e mata, entendeu? Entendi. Vai, pô, matar. Aí, 3 sprites. Olha, o Giraxi é o nosso alvo, velho. O que a gente quer? É, mas tem que dar 20 nele antes, né? Não, a Beast dá mais 30. É verdade. Caramba. É mesmo, de um desafio. Sim, pô. Falei que o bicho é bom. É que ele vai dar o GX e a gente vai ficar sem nada, mas sem problema nenhum. O deck já está fino. A gente tem Poké Gear que vai achar quase o nosso deck inteiro, então o Guzman não vai ter problema. Talvez a gente não ache o Buzz Moda, mas a gente tem dois turnos ainda para isso. Não, Semedo, mas calma aí, Semedo. Calma aí. Calma aí. A gente tem 5 energias em campo. Se os caras não tirar as energias de campo, calma aí que eu quero sonhar. Ah, você quer pensar grande. Quero sonhar com as 8. Calma aí, calma aí. Ah, se ele bater, morreu. Porque tem duas trainers, mas ele não vai fazer esse ataque idiota, vai? E perder o jogo? Vai, vai. Reguloso. Beleza, mas ele viu a mão e falou, meu, fuu. Ele viu a mão e falou, meu, já era. Na hora que ele viu a nossa mão, ele já devia ter concedido. Ele não viu a play, né? Ah, viu sim. Claro que viu. Eita. Vambora, né? Eita. É o jogo da criatura? Aí sim, ganho de criatura. Não tem boi. Mano, mas se ele não mata o Naganadel, dava pra fazer pra 8, saca? E aí a gente ia comprar 3 extras, totalmente necessário. Mas ia ser incrível. É, mas ia. Mas a gente vai ter essa oportunidade. Fica tranquilo. Em prol do entretenimento, teria sido... Olha aí, Samuel Oak, Rechizard. É isso aí que a gente gosta. Olha. Joga bem, né? Joga bem contra. É Rechizard com Green, tá? Pelo visto, com a sua amiga Mew Tank. Com Green e a Mew Tank, que louco. Eu acho, né? Sei lá. Eu acho que não. Foi Pauly? É. Pauly acha Lorango. É porque é só um, né, mano? Mew Tank é só se precisar. Enquanto não tá precisando, ele garante com as Green. Não é isso? Se você não abrir de Mew Tank, seu deck inteiro perde, né? Você não vai poder usar as Green. É. Hum. Nossa, tem um monte de cartão que a gente não quer. Bom. Vamos dar o Poké Gear primeiro. Nada. Hum. Vamos fazer Viridian. Viridian jogando Quag de luta. Beleza. Não pega nada. Não pega, não pega, não pega. Aí. Isso aí. Vamos fazer Maka pra voltar o Quag sair pro deck. Vamos botar energia unitária no Quag sair no Quag sair não, desculpa. No Oranguru, desculpa. Nossa, confundi agora. E Lili, pra cinco cartas. Foi bom até. Beleza. Uff. Beleza. Pode passar. É o que tem pra hoje, né? É. Nossa, aí. Aí judiou. Qualquer vez a gente envenena o menino. E aí daqui a pouco ele só com o traje já tá matando todo mundo do deck. É. Eu tô achando que ele vai dar já o GX. Vai pegar 200. Acho que ele não vai deixar a gente sonhar muito, não. Ó. Não vai deixar a gente sonhar mesmo. É. É um turno totalmente perdido aqui, né, cara? Mas, pô, sem medo. A gente tá perdendo pra todo o Rixizard, cara. Não é possível. O deck é forte, né, cara? O deck de arma. Não, mas não é possível, cara. Não é possível. Não, mas não perdoa, né, Tio Sam? O deck não perdoa. Complicado. Descomplicated. Complicated. Ó lá. Vai ter soldadora pro resto da vida, hein? Tô vendo aí. Tá lá. Não para mais, né? Ligou o forninho. Tô achando que o nosso jeito de ganhar vai ser dar um dano, assim, 240. Aí depois vai de Beast Game e pega seis prêmios. Vamos lá. Então, Poi Poli, maca pra Poi Poli. Viridian, descarta a energia de água, não pega nada. Tem certeza que não é melhor ir pegando? Ah, mano. Não. É melhor tentar esvaziar a mão pra tentar dar o Oranguru. O Oranguru vai morrer esse turno. Não, a gente vai recuar ele. Ah, entendi. Certo. Vai. Energia de água no ativo. Recua, põe um Poi Poli. Evolui o outro. Ops. Ah, é, os dois a gente baixou agora. Sim, ele matou. Agora ele deu uma ajudinha. Sim. Se ele matar o Oranguru, aí a gente fica bem devagar. Botou a quarta energia, ele é perigoso. Hum, soldadora. É, ele vai começar a matar nosso deck inteiro de Volcanion. Sim. Pô, soldadora pra um? Achei meio triste. Também achei estranho. Ah, mano, o deck roda só com soldadora, cara. Para, o cara comprou três com soldadora. Depois deu soldadora de novo. O cara só compra com soldadora. E aí? Pode pôr, pode pôr o Poi Poli na frente aí. As coisas não param de piorar. É, Viridian. Faz o Viridian descartando o Naganadel. Não pega nada. Energia aí, Unix, no Oranguru. Oranguru pra um. Cíntia. É o nosso fim. É, faz aí o Naganadel energia. Ah, não quis puxar. Você queria? Ah, acho que... É bom, né? Vai puxando. Vai tirando do descart, pelo menos. É, essa não deu, né? Não quis, né? Nossa, não quis, não quis. O deck faz isso. O deck faz isso. O deck dá umas travadas feias. Ixi, ainda... Não tá matando, não. Não tá matando, é. Ele vai pagar o custo. Pra ele compensa fazer isso. Pra cortar as nossas esperanças. Sim. Cara, se tivesse um Whopper, um Whopper, sabe? Sim. Vamos supor que esse Naganadel é um Whopper. Não, não adiantaria, não. Teria que fazer muita coisa. Mas calma, agora é o turno perfeito. Tem que ser. Não dá. Acabou. Beleza, então. Acabou, é isso. Vamos lá. Acabou. Show de bola. Não deu. Não deu, não. É isso. Dá tempo de mais uma? Acho que dá. Dá tempo de mais uma? Dá. Tomamos a última, vai. Pra encerrar, que esse Rish Zard aí não vai ficar com uma última partida, não. Não é possível. Não, é. Vem de novo, Rish Zard. Vem mais um. Olha lá. Agora é a hora, vai. Redemption. 120, 240, basmosa pra 6 prêmios. É isso. Eu quero, eu quero. E jogada ensaiada. A gente vai fazer isso. Tipo, se a gente tiver oportunidade de matar o Rish Zard, a gente vai deixar por 30. Olha aí, já deu uma melhorada de 1 real. Ah, já deu pra dar um respiro. Às vezes jogar até um Buzz Role trap, pra ele não matar os bichos. Hã? Às vezes ele não calma o direito. Nossa, que trap, hein, bicho? Olha isso. 3 prêmios. Olha aí, mano. Você joga um Buzz Role ali, velho. Tipo de boa. Ele vai matar o Buzz Role. Aí todo mundo fica vivo. Você consegue fazer o combo. Pô, mas vale lembrar que a bicha... Uh, oranguru. É o nosso setup padrão, né? Oranguru e Ditto na frente. É isso aí. Vamos falhar o Poker Gear. Não, vamos dar Cintia. Eu dei o Poker Gear, falhou naturalmente. Não, vamos dar Floresta. É. Vamos fazer o seguinte. Tô pensando aqui. Vamos jogar Forrest com a Xfire no Viridian? Tudo bem. E vamos... Aê. Vamos pôr a Energia de Água no Orango. Lily. Bora. Opa, aí sim. Pode baixar o Wooper. Pode baixar o... Pode Paul. Show. Vou o quê, Leonu? Ah... Não, melhor não. Deixa ele aí. Então é isso, né? É. É isso. Tá bom. O nosso Wooper não pode ser bom pra bater 200 e depois o Beast Game bater os 80 lá. Então, também ajuda. Vou retirar e dar muita pressão. O problema é esse. Mas vai dar certo, vai dar certo. Gui, ele atiou fogo. Atiou fogo, o Dito tá vivo. Ó, com o Egg Zarr na frente. Não, o Volk não puxa. O Volk não puxa ele pra frente. É um Gusmo. Olha, a Chama e Energia. Nossa. Vai, 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 vai. Vai que a gente vai brigar. Pode fazer o Volk, Anny, então? Pode. Opa. Ó, vamos lá. Quagsire. Beleza, Jato Jaser. Pode ser. Vem, 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 vem. Ó. Foi. Quagsire ativo. Aquapet. Pode pôr no Volk. Não. Beleza. Viridian. Não, vamos dar Cintia. Eu dei o Viridian, tá? Descarta o Poker Gear? Isso, o Gear. Beleza. Tá, vou pôr a Energia do Torno na frente. Pode ser? Pode ser. E? Oranguru pra um ou Cintia? Oranguru pra um, eu gosto. Ai, beleza. A gente precisa jogar alguma Energia ou já tem Energia no Descartes? Não tem zero, mas agora tem o Ultra Ball. Tem duas. Nossa, acabou então. Acabou pro cara. Ultra Ball pra Nagradel. Pode pegar. E aí, manda as duas de água mesmo, né? É, nossa. O cara voltou de ré, velho. É isso que eu espero do meu melhor de três, né? Sim, nada como um dia após o outro. Isso aí. E pode baixar esse Poi Poli. Pode montar as energias e dar o beijão nele de duzentos e mil. Duzentos e oitenta. Dá pra matar, você sabe, né? Porque o dano depois... Dá. Você quer matar? Claro. É, então... Olha, o dia que eu hesitar em matar um Tag Team... Não, é porque a gente pode dar trap, porque a gente já tem a Unity na mão. Ah, entendi. Entendeu? A gente dá trap nele, do cento e vinte, me parece uma jogada de ouro, entendeu? Vai, vamos. Então vamos. Gostei. Porque aí mantém ali, ó, a do Nagradel, entendeu? Sobe o Nagradel, recua. Será que ele cai? Acho que cai. Mas aí tem o Oranguru tem que achar. Você confia no Oranguru achando? É um pouco arriscado. Ah, vamos lá. A gente já tá aqui, né, velho? Então vamos. Vamos pra não matar. Ele vai ficar assim, pô, o cara não quis me matar, por quê? Mas a gente não vai conseguir comprar seis prêmios, né? A gente vai comprar cinco. Mano, é porque é só uma Ultra, tá ligado? Tipo, só um, alguma coisa. A Unity tá na mão já. É, mas a gente precisaria de mais turnos juntando carta, né? Pra... Não precisa de nada, esse medo. Só precisa deixar eles arde passar na frente. Não, pra comprar cinco prêmios, não, né? Ah, não. Tá, mas... Pô, vamos comprar cinco. Não é interessante? É muito interessante. Então vai. Aliás, a gente vai comprar quatro. Vai. A Coppet. Pode ligar a Unity aí, em algum lugar. Pode ser. Pode ser no Volcane. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Ainda achou a bicha. Nossa. Bom, a gente tem que matar, né? A gente não pode ficar brincando assim tanto. Não pode, não. Agora tem que matar mesmo. Só que agora vamos matar de uma Ganadel, né? É, não. Vamos matar de Volcane, não. Porque a gente não perde nem Looper, aliás, nem com a Exciter e nem com a Ganadel. Pode ser, então. Quer dar um Jato Geyser? Não, né? Não, 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 não. Senão, não dá. A gente não vai assistir a mais. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não, você é medo? Calma, você é medo. Calma. Não vai, calma. No próximo turno a gente pega vários prêmios. Fica tranquilo. É? Certeza? Não, mais ou menos. Mas tá bom, assim. Não quer dar o Jato Geyser? Mano, o Boss Holy depois dá 30, 30. Vai matar o Charizard de qualquer jeito. Não, vai matar ele, entendeu? Tipo, mata de qualquer jeito o Charizard. Ai, que olhado. Tá bom, então vai, bora. Não, mas você tá no clima de aventura? Eu tô pronto pra perder essa partida aqui. Então vai, então beleza. Se você tá, eu também tô, né, velho? Falando que... Vamos brincar, cara. Deck fraco aí, ó. Super fraco esse Rixizard aí. Não consegue fazer nada de jeito. Eu quero deixar o Rixizard vivo. Ele tá brincando com fogo, mano. Literalmente, né? Vamos que vamos. Já que eu tenho a Biche na minha mão aqui, ó. A Biche dá pra ligar no Nagaradão. É, mas aí não transfere, né? Transfere. Com o Quag? Aham. É verdade. Podia ter ligado então, não? Não, né? Não, a gente já tinha ligado. A gente já tinha ligado a Elite. Brother, você tem que baixar um Pokémon no banco. Mano, vai pegar Max Potion? Não, não vai não. Não, ele pode pegar sem problema nenhum. Não vai mudar nada na vida dele. Porque vai dar tempo pra gente pegar mais energia. Não, não. Ele não vai pegar o Max Potion. Aí. Max Potion não. Ele vai pôr mais um Rixizard no banco. E vai falar, cara, por que esse cara tá curtindo com a minha cara, mano? Nossa, a gente vai dar o... Ah, não. A gente vai perder o Volcanion. Pô, porque se ele não matasse o Volcanion, a gente ia dar 200 e knockout ali. Vamos matar ele de envenenado do Play Poly? Você curte? É. Sim. É o safe do momento? É o safe. Pior que é o safe, mano. Nossa. Ah, não, né? Não, mas calma aí. Ó, Aquapatch. Confia no Araguru pra um? Tem que confiar, né? Você já fez o favor aí de deixar a gente nessa situação dramática. Mano, é porque assim... Vai que é o Buzz Holy. Beleza. Dá pra fazer, então. Vai, vamos aí. Mas a gente não vai ganhar, né? A gente vai pegar 4 prêmios. É, não vamos ganhar, mas... Era piada, né? Não, não, não. Não vamos, não. Não, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo? Vai. E se não tiver no deck, esse medo? Olha, o certo é a gente bater 30x30 se a gente fosse fazer uma besteira dessa. Não, vai. Vamos jogar safe. Vamos matar ele. Vamos jogar safe. Vamos jogar safe, eu sou a favor. A gente pode dar essa ultraball aí, sem problema nenhum. Você quer trazer o que com a ultraball? Posso trazer mais um upper. Olha, não tá aqui, tá vendo? A gente tá perdendo o jogo. Tem 15 horas que a gente tá cogitando ganhar ou não desse Charizard, pra nada. Vamos pegar o upper. Vamos pegar o upper, é melhor. Totalmente pra nada. Vamos transferir do Nagana dela. Sim, totalmente pra nada mesmo. Beleza, a gente matou um Charizard no Poison. Morreu. Mas, cara, pra você ver o nível do quanto a partida ela é meio que infantil, né, cara? Tipo, da outra a gente deu muito azar. Sim. Mano, muito azar, saca? Nessa a gente tá escolhendo. Não, vamos matar o Charizard nesse turnão. Não, vamos matar o Charizard nesse turnão. Ah, mata o Charizard de Poipolo. É, mais ou menos isso. Não. O que tá rolando aqui. Ó lá, um Custom Catcher. Vamos ver quem é que vem. Ó, matou o Cuegg. Agora... Melhor, melhor. É bem melhor. Nossa, ele fez a escolha errada. Por quê? Ah, porque agora a gente vai subir o upper. Com a outra bom, a gente vai pegar o Cueggsire. A gente vai evoluir o outro Nagana dela. Vai puxar duas de água e a gente vai precisar de uma de água pra ganhar o jogo. Tá fácil. Então, vamos lá. Sobe o BK. Sanduíche. O upper furioso. Nossa. Ixi, a gente não pode isolar com a Pet. Vai, outra ball jogando o Buzz Moth aí. Tem suficientes. Tem, tem. Traz o Nag. O Cuegg. O Cuegg. Não tem Cuegg. E aí? Então vai de upper, vai de upper. Vamos ter que achar a maca. Tem duas. E o jogo fica dramático. Tudo bem, a gente ainda tem mais dois turnos pra achar. Vamos fazer essa Neste. Pra nada. Pra nada, pra nada. Faz o upper. Faz o upper e Cintia. Vamos lá, a gente vai pra 12 cartas. Comprar um terço do deck. E uma com a Pet. Não é possível, mano. Vamos dar o Viridia, né? Vamos colocar a Energia na mesa, então, pelo menos. Pode jogar uma Lili. Pode jogar um Naganadel, né? Joguei. Tá bom. E aí? Energia no upper do banco. Carrega. Carrega. Mano, quantas maca tem no deck ainda? Todas? Tem duas. Achei injusto. Tem todas. A gente não usou nenhuma. O problema é que agora ele faz um Vulcaninho. Ele faz um Vulcaninho? Não. Ele deu o Ring, né? Já não vai fazer pra bater com... Pra matar, não. Ele faz pra bater com uma. Porque se ele viesse de Snor... Uh, Custom Catcher. Vamos ver quem é que ele sobe. Mas subiu o Naganadel com a Beast, se for ou não. Sei lá. Não importa, né? Quem subir vai ter quatro energias. Tem que quebrar o estágio também. Custom Catcher. Subiu com a Beast. Nada a ver. Beleza. E desistiu. É. Ele sabia, né? O que ia acontecer. Ele sabia. A gente ia falhar o Pokegear e a gente ia descartar o Quag. Era o Quag de luta, acho. A gente não ia comprar a maca e ia chorar. A gente ia comprar a maca. Não, a gente ia comprar a maca, certeza. Tava bem fácil, né, cara? Mas esse turno que a gente não comprou, já me assustei. Sim, mas também a gente usou a partida inteira. A gente demorou uns quatro turnos. A gente não sabia que a gente queria dar um ataque. Você não acha da hora, não? Você ganha a primeira partida com o cara e na segunda você começa a brincar. Cara, eu vou tentar comprar seis prêmios no mesmo turno. Eu não vou te matar, não. Eu passei. É, mas é. Tá certo. Aí o cara vai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando ele vê, cara, você tá demorando tanto por quê? Por que você não tá ganhando? Cara, porque eu já ganhei a primeira, velho. Terceira verdade de novo, tá aqui ganhando tempo, tá ligado? Eu quero pegar seis prêmios de uma vez. Quero comprar seis prêmios de uma vez. Nossa, que doentio. Mano, a gente... Não façam isso que a gente fez hoje. É. A gente tava aqui em nome do entretenimento. Vai, não faz isso. Em torneio não, pelo amor de Deus. Não, em torneio não, em torneio não. Não, jogando partida... Não, aqui a gente tava como se fosse em live, né? Tentando gerar conteúdo aqui, brincadeira. Aí beleza, aí de boa. É, é. Aí vai. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. O YouTube tem dado muito valor pra like. Então, tô falando aqui já no final do vídeo. Porque eu sei que quem fica até o final normalmente é o pessoal mais interessado. Então, pessoal, não saiam sem se logar aí. Loga aí no YouTube, dá uma forçazinha, sabe? Loga aí no Google e tudo mais. Deixa o likezinho no vídeo pra chegar em mais pessoas, tá? Pra chegar, inclusive, nos próprios inscritos do canal. Senão, fica um pouquinho mais difícil. Então, deixa o seu likezinho aí. É isso que eu peço. Semedo, muitíssimo obrigado pela participação. O Facebook do Semedo vai estar na descrição. Qual que é a Twitch, Semedo? Gá. Ah, é Gá Semedo. Twitch.tv barra Gá Semedo. G-A-S-M-E-D-O. É isso. Pessoal, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Semedo, valeu demais mais uma vez. Tamo junto e é nóis. Fiquem com Deus. Não esquece de dar um abraço pra uma pessoa que você gosta. Beba um copo d'água e brownfish dos brothers pra esse ar. Ah, pra mim, você ia falar alguma coisa, Semedo. Por isso que eu só deixei assim que você falasse alguma coisa. Pô, foi mal. Não, pô. Eu agradeço, né, cara? Aí tamo junto. Brofishzinho. É nóis. Ah, brofish dos brothers pra ser raitão. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti